E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Agora um tutorial simples para orientá-los com relação ao acesso ao Socrative, que é uma ferramenta que a gente usa bastante para disponibilização de simulados, questões, exercícios de final de aula. Normalmente, a gente coloca no final de uma aula para vocês poderem exercitar até a aula seguinte. É uma plataforma super leve que vocês podem acessar tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo que vocês podem baixar para iPhone ou para sistemas Android. E funciona muito bem, é bem leve. Vamos aqui fazer o acesso pelo browser. Vou compartilhar a minha área de trabalho. O endereço que vocês vão digitar é o socrative.com. O acesso já vai ser direto pela página inicial. Vai colocar aqui login do estudante. E ele vai pedir o nome da sala. Esse nome a gente informa a cada turma. Então, cada vez que tem uma turma ativa, eu informo o nome de uma sala para aquela turma. Vou colocar como exemplo aqui o Scrum Online. É uma sala que estava ativa até agora há pouco. Ao acessar, ele vai informar já qual a pergunta que está disponível para você poder responder se estiver no vídeo para o professor. Pode ser que ache o simulado todo disponível. E aí você vai responder o simulado um por um. Seleciona uma resposta e envia. Se tiver uma nova questão, ela já vai automaticamente aparecer para você. Beleza? Sempre ao final dos questionários, ao final daquele questionário ativo, eu costumo enviar o gabarito. Ele também fornece o gabarito para a turma toda e em PDFs individuais. É uma ferramenta bem legal. Usem à vontade aí. Um abraço, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.